E aí pessoal, vou ensinar vocês a trocar o HD do seu Macbook E para isso a gente vai precisar de uma chave Philips Um HD novo que eu comprei aqui que é o Seagate De 7200 RPM e 500 GB E eu vou substituir o HD desse Macbook Pro De 13 polegadas, que é um atual de 320 GB 5400 RPM Então a gente vai abrir aqui, tirar todos os parafusos Eu tenho o costume de marcar de onde eu estou tirando cada parafuso Para colocá-los na mesma posição de volta Será que esses aqui estão mais compridos? Agora os parafusos do meio Parafuso aqui da ponta Pode perceber que não precisa de muita força para tirar esses parafusos Não são muito apertados E o último parafuso Todos os parafusos já foram tirados E agora é só levantar a placa Que é bem simples Chapa de metal Vou colocar aqui de lado E a gente vai trocar esse cara aqui Que é um HD da Toshiba 320 GB 5400 GB A gente vai trocar ele Para a gente trocar esse cara aqui A gente vai precisar Tem que soltar esses dois parafusos aqui também E a gente consegue tirar esse cegadeiro aqui Vamos lá Vamos soltar esses dois parafusos Também não é muito apertado eles Bem tranquilo Agora esses outros dois aqui também Na verdade eu acho que esses aqui são só para o HD Para o Vamos ver se sai isso aqui também Vamos ver Tomar só cuidado com esse flat cable que tem aqui Que ele é bem frágil Então tira ele com bastante cuidado Ok Tá vendo que é um Serial ata comum E a única coisa que a gente vai precisar aqui É tirar Esses pontos De apoio São quatro aqui né Então Os quatro pontos aqui E para isso você vai precisar de uma outra chave Aquela chave Tipo estrela Chave torpes né Então Eu só preciso achar a minha aqui E aí a gente volta em seguida E aí Aí É Tá Tchau.